E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera! Lembra vocês? Episódio passado, nós finalmente consertamos aí o vazamento de óleo do nosso carro, né? Quem não viu, dá uma chegada aí na nossa playlist e dá uma olhada. Galera, é o seguinte, né? Eu não lembro. Se vocês lembrarem, já deixem aí nos comentários. Se, apesar de a gente ter consertado o vazamento, a gente completou todos os fluidos do carro. De água e óleo, porque eu não lembro de ter completado os dois em 100%. Então, já vamos dar uma olhada nisso, né? Deixar o carro aquecer também, porque o carro tá bem frio. Faz dois dias aí que a gente não sai com ele, né? Que ele tava só sendo reparado. E, manos, hoje eu vou mostrar pra vocês aí aonde eu consegui o velocímetro digital do Satsuma. Pois é. É um velocímetro bem bacana aí do carro, tá? Onde ele passa a velocidade pra nós, em quilômetros por hora, digital. Pois é. Sem ser naquele velocímetro, na minha opinião, bem ruim que ele tem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, completo. Beleza. E aqui, vamos ver, vamos ver. E tá completo também. Cara, tá tudo completo os níveis do carro. Beleza. Tamo bem na parada. Vamos puxar o afogador. Vamos dar um start nele aqui pra ele começar a aquecer. Lembrando que o nosso carro já é bem incrementado, tá? Nós temos aqui o nosso turbo. Nós temos os controles de trações aqui de troca pra... Tração dianteira, como tá agora. Tração traseira, né? E tração 4x4. No momento, nós vamos andar com o turbo desativado, tá? Por que que eu quero andar com o turbo desativado? Porque a gente não tá precisando do turbo agora. E o turbo, ele gasta, tá? Pois é, o turbo se desgasta enquanto a gente continua usando ele. Então a gente vem aqui, dá só uma afrouxadinha ali. E ele já para de funcionar. E aí a gente economiza no turbo. É, a gente não precisa usar ele o tempo todo. Peraí, bota aí, bota aí. O que eu vou ter que fazer vai ser um ajuste no carro. Pra que a gente... Meus farol tão queimado? Eu tenho farol aqui? Peraí, meus farol tão queimado, velho. Peraí, peraí. Meus farol tão queimado, mano. Ah, quem é que vai tá me enchendo o saco a essa hora da manhã? Porque agora são... 9 horas da manhã, praticamente. Já tem gente me torrando a paciência. Opa! É, eu tenho me avisando que meus pedidos chegaram. Coisa boa. Tem que fazer a entrega de lenha. Aqui, tem muita aqui de esgoto. Entrega de açúcar, salsicha e leite para a vovó. Essa vovó gosta dessas porcaria, hein. Capsos também comprou uns disjuntores aqui, hein. Senão nós vamos ficar sem. Já pensou que coisa ruim? Esse escape, esse escape tá me incomodando, galera. Vamos pintar esse escape de preto. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Então, ajuda aí a nossa comunidade a crescer. Ajuda a nossa comunidade a se desenvolver. É só deixando aquele dedãozinho no like aí, que não custa nada pra vocês. É de graça. E ajuda muito. E não leva nenhum segundo do tempo de vocês. Então, galera, deixa aquele dedão no like aí. Pra dar aquele apoio, aquela moral aí pro canal continuar crescendo e se desenvolvendo, beleza? Beleza? Aqui. Cara, essa roda bugada aqui não tá do meu agrado, não. Pronto. Preciso dar um jeito de me organizar com essas rodas aqui. Cara, tem que levar essas rodas pra instalar as rodas de rali, velho. Que saco isso. Tô gostando dessa situação aqui, não. Deixa aí. Pronto. Essas rodas, põe pra cá. Aí, ó. E essa daqui. Né? Deixa aqui também. Eu não tô gostando dessas rodas desse jeito aí, não. Tudo jogado, tudo esculhapado. Não dá. E tá. Pronto. Tá ótimo, sim. Ok. Vamos tirar o nosso Satsuma aí da garagem. Cara, eu sinceramente... Eu vou tirar o carro empurrando. Eu quero fechar a garagem. Eu quero deixar tudo... Bem direitinho aqui. Empurra aí o tiozão. O tiozão empurrou. Não empurrou o suficiente. Vai mais um pouquinho. Galera, lembrando que eu também tenho que comprar... Os meus para-choques no ferro velho, hein. Sem para-choque dianteiro e sem para-choque traseiro. Eu tenho alguma coisa no porta-malas? Não, né? Não. Beleza. Ok, não tenho, não. Vamos... O carro já tá aqui... Em que situação o carro tá? Tá em nenhum ainda. Mas já vamos começar a usar. Ah, mas ele já tá com uma regulagem... Relativamente boa. Mas dá pra melhorar, né? Dá pra dar uma melhoradinha? Vamos ver. Eita, piorou. Piorou, piorou, piorou. E agora? Piorou um pouco. E agora? Nem sacudiu. Ah, cacilda. Vai, velho. Mexe nisso aí. Ah, ficou gorda a mistura, mano? Quero emagrecer. Emagrece a mistura, emagrece a mistura. Tchê! Agora resolveu. Caraca, mano. Será que eu tô engordando aqui? Não tô me ligando. Eita, engordou muito. Bah, mas engordou muito o carro. Falta tudo isso aqui. Olha só. Agora lascou tudo. Pronto, deixei na mistura de 14 pra 15 ali. É uma mistura muito boa. Tá? Vai nos dar bastante potência aí em baixa. E o carro vai começar a ficar gordinho. Então ele vai começar a ganhar uma potência em alta também. Então tá bom. É uma potência boa aí pro nosso carro. Beleza? Vamos tirar aqui. Já tava sem. Já tô ali na nossa tração original. Tá? E mais? Deixa eu ver. Meus faróis que tão queimados. Mas ainda tem um farolzinho de luz alta aí. Vamos cair fora daqui. Irra! Quem disse que o carrinho não canta pneu aí de primeira? É! Essa de cima tá fortão, velho. Não tá fraco não o carro. Bom, nós temos uma graninha. Então dá pra pegar a nossa encomenda que chegou lá no Temer. Aí, só que eu também vou precisar fazer uma grana, né? Mas isso a gente vê depois. Bom, rapaziada. Chegamos aí no mecânico. Preia. E vamos agora, né? Fazer a instalação do novo velocímetro do nosso carro. Vou deixar o carro ligado mesmo, que... Nem preciso desligar ele. Que é perda de tempo desligar. Vou vir aqui. Lembrando, tá? Isso aqui é um mod do jogo. Não é original do jogo. Beleza? Então, assim... Não adianta vocês quererem achar esse velocímetro aqui se vocês não baixarem o mod do velocímetro. Caso vocês queiram o mod do velocímetro, não sabe onde baixar, é só me pedir aí nos comentários que eu entrego pra vocês o link diretamente, né? Da onde eu baixei. E tá aqui, ó. Fica bem embaixo do trator, tá? Esse aqui é a nossa tela LCD digital. Ou seja, né? Nosso velocímetro digital. Opa! É só pegar, marcar e pronto. Tá aí, ó. Dá pra escolher as cores dela, tá? Não precisa ser em verde. Então, a gente pode botar o fundo em azul, laranja. Azul, verde e laranja. São os únicos fundos que tem. Ok. E aqui nós podemos botar, então, alterar o texto pra azul, vermelho e verde. Essas três. Eu acho que azul, com as letras vermelhas, fica bem bom de enxergar. Deixa eu ver a pressão aqui de óleo tá boa. A pressão de água tá boa. Nosso motor tá ótimo. Beleza. Ah! Nós temos também as nossas rodas aqui, né? Pra fazer os pedidos. Ah, mas eu vou ficar sem dinheiro. Deixa eu ver uma coisa. É, aí eu vou ficar sem dinheiro. Ah, não vale a pena, não. Não vale a pena. Vou acabar ficando sem grana se eu for fazer isso. Aí não dá muito certo. Prefiro ter minha graninha, porque eu vou ter que comprar já uns negócios pro carro. Que já queimou até o farol de luz alta. Então, né? Vamos economizar nesse detalhe. Já que a gente vai precisar fazer essas compras. Agora, vamos testar esse nosso velocímetro, que eu acho que vai ser muito útil pra gente. Vamos ver? Olha lá. Já fez a marcação. Muito bom mesmo. Isso se eu não apagar o carro, né? Esse detalhe. Estamos na rodovia. Vamos pisar agora até pra ver o velocímetro funcionar. E olha só que marcação mais bacana. Deixa eu diminuir aqui pra 7 mil RPM. Deixa eu ver como é que ficou. Ali, ó. Deu 7 mil RPM mesmo. Ótimo. Desguelei o carro mesmo assim. Mas olha ali que bacana o velocímetro de fazer na marcação. Nossa. Em quarta marcha ele tá preso, hein? Quarta marcha o bichinho não tá desenvolvendo. Mas tudo bem. Vai, dá com pouco que ele desenvolve melhor. 170. Galera, o Satsuma tá andando bem aspirado, hein? Aspiradinho e o carro andando bem, ó. Esticando bacana. Ó, agora vem um pouco mais de velocidade. Já vamos dar nos 200 ali. Bora pro duzentinhos. Cara, velocímetrozinho digital é muito bom. A gente sabe a velocidade exata que a gente tá andando. Cara, recomendo. Você gosta de ter o carrinho incrementado. Gosta de ter o carrinho aí funcionando bonito. Cara, velocímetro digital é o ouro. É 217, hein? Vou dar uma diminuída porque aqui vai vir a curva. Também deixar o carro esfriar um pouco, né? Vamos dar uma esfriadinha no carro. Cara, olha só que coisa bem boa que foi esse velocímetro. Tá doido. Qual a velocidade será que eu ando no rally, hein? Qual a velocidade será que a gente consegue andar no rally? Olha, uma 150, 151. Caramba. É muito bom ter o velocímetrozinho digital, mano. Nossa, fiz a curvinha ali queimando o pneu, hein? Queimando o pneuzinho. Vamos dar uma olhada nas nossas compras aqui que chegaram, que ele avisou. Vamos ver qual é que é. Cara, eu acho que eu vou abastecer o carro. Não, tô com meio tanque. Eu não vou abastecer o carro. Vou até deixar ele ligado. Funcionando mesmo? Inecessário, né? Ah, vamos ver. O que será que chegou de bom ali pra nós? Eu acho que foi a máquina, hein? Nem uso o PC, mas tudo bem. Faz o pagamento aí. Cara, preciso de... Dois, né? Ok. Aqui eu não preciso de mais nada por enquanto. É, por enquanto é isso. Beleza? Não tem negócio pra fazer aqui o Ju. Já tô fazendo mesmo. Tá. Aqui no Tamer foi isso. É o nosso PC mesmo, ó. Uma caixa gigantesca. Cara, essa caixa vai ter que ser aqui no porta-malas, velho. Não tem outro lugar pra essa caixa aí. Não, no porta-malas não. No banco do carro ali. Aqui é muito grande a caixa, velho. Uma máquina completa. Bah, eu lembro quando eu comprei minha primeira máquina. Era um... Trambol, agora. Desse jeito aqui. Olha só. Aí, deixa eu botar o banco pra frente. Fechou. É um dia na vida, né? Vamos buscar uma máquina dessas. Tá maluco. Aí. Fechou. Entramos aí. E agora, mano? Vamos voar pra casa. Pra gente poder trocar os nossos farol, que estão tudo detonados. E agora também vou ver qual é a velocidade que eu ando no rali, mano. Eu vou voltar pela pista de rali. É por ela que eu vou voltar. Só que lógico, né? Começando pelo mecânico lá. E vou pilotar como se eu estivesse na corrida. Vambora. Eita. Não quis engatar de jeito nenhum. Cheguei aqui no mecânico. É aqui que eu vou sentar o pé. Ih, rapaz. Não vou poder sentar o pé. Ah, sentar sim. Como é que eu vou sentar o pé com esse cara aqui na minha frente me atrapalhando? Queria ver a minha velocidade média. Sai fora, tio. Ai, ai. Aí. Vambora. Vambora, vambora. Agora eu quero ver o que vai ser a velocidade média que eu faço aqui. No rali. Vamos fazer de quando que eu tô correndo. Olha. Escapou o carro ali já. Tá. Tá. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que no rali eu não vou usar o turbo, tá? E nem as trações 4x4. Eu vou usar a original do carro. Ó, vamos lá. Cara, eu tô rápido, hein? Tô rápido. Ai, segura. Aí. Ai. Bora. Bora que eu também não posso me matar. Eu tenho que segurar o carro. Esse aqui tem um bump aqui em algum lugar. É aqui na frente. Isso. Diminui, diminui. Cara, eu vou dizer pra vocês. Manter uma velocidade média de 140, tá bom? Tá bom a velocidade. Mas o problema vai ser agora de novo. Aqui tem umas curvas piores de se fazer. E muito mais ondulação. Não vai ser fácil. Ó. 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 Ó o que eu disse pra vocês. Ai, não bati. Nossa senhora. Quase. Mas não arrebentei com o carro. É o que conta. Eu espero. É, não. Não entortei o carro. Tá de boa. É, cara. Que susto que eu tomei. Achei que o nosso carro já era. Tá tranquilo. Aqui a gente mantém uma outra velocidade de alto, ó. Cara, isso aqui pra andar numa pista toda errada desse jeito. Ai, ai, ai. Cara, eu não sei. De vez em quando a minha marcha não entra, véi. Eu devo estar começando a ter problema na caixa de câmbio. Só que eu já troquei essa caixa de câmbio recente. Assim que eu substituí o... O cárter do carro eu troquei a caixa de câmbio, tá ligado? Eu não sei por que que... Ela fica arranhando desse jeito. Se eu piso lá no fundo pra fazer. Vai entender, né? Chegamos. Vamos abrir a nossa garagem. Botar o carro pra dentro. E é o seguinte, né? Eu tenho que ver qual é o problema do nosso carro. Eita. Como assim? Eu deixei engatada a marcha, mano? Ai, não acredito que eu deixei engatada a marcha. Acreditável. Dá pra ter desengatada e eu deixei ela engatada. Ah, de vez em quando eu cometo essas burradas, assim. Aí depois eu reclamo que eu quebro o carro. Ué. Opa. Tá, vamos de novo. Pera aí. Aê. Ok. Hum, feio de mão. Botar bem pra frente, que facilita tudo. Ótimo. Desliga aí. E agora... É a gente fazer a manutençãozinha dos farol do carro, né? Mas antes deixa eu botar essa caixa pra dentro. Nossa, quase caí ali. Deixa eu botar essa caixa pra dentro. Eu não quero que me roubem a caixa. Vamos botar aqui na sala por enquanto. Que aí eu não esqueço. Pronto. Ok. Vamos fazer a substituição. Cadê? Aqui. Eu comprei só dois mesmo, porque tipo... Se necessário comprar mais do que dois, né? Precisa. Vamos pegar aqui. Aí. Tirar o nosso... Capo. Cara, sabe que aquele negócio que eu fiz lá se acalmaçou alguma coisa no nosso carro? Quando eu passei reto naquela curva? Não tenho certeza, hein? Mas eu acho que não. Deixa eu ver. Não. Ah, deu uma amassadinha aqui, ó. Tá, mas tá de porra. Amassou tanto assim. É. Corre pra isso mesmo. Vamos sentar o pé na estrada. Quero nem saber. Cara, agora é a nossa caixinha de ferramenta. Aí. Bota aí. Fecha. Vamos... Aí. Cocei no nariz. Faz parte do jogo também. O personagem se coça, né? Aqui é tamanho 10. Não podia ser tamanho único. Isso é uma coisa que... Tamanho 6, não é 10. Depois é tamanho 5. A única coisa que eu acho chato. Tem que tirar a gratis pra trocar os farol. Tudo bem. Ui. Ah. Cheguei que eu não devia. Aí. Droga. Droga, 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 droga. Tamanho 7. Eu vou ter que pegar uma de tamanho 10. E acabei de fazer uma burrada e tanto. Uma burrada e tanto. É tudo bem. Pra cá. Ui. Joguei, arremessei longe meu farolzinho. Aí não, né? Aqui. Aqui. Isso aqui eu já vou jogar no lixo aqui. Porque, tipo... Não precisa pra mais nada. Olha lá. Olha o jeito que eu deixei as procuras aqui. Volta pra cá. Volta pra cá. Liga o fogo aí. Tanto que não exploda. Tamo de bem. Pessoal saiu que o lá que eu acendi explode. Aí sim, né? Tá ruim total. Acho que esse aqui não vai queimar. Ué, será que o óleo não queima também? Acho que deveria queimar, né? Cara, o que mais é que faltou na real? Tá faltando alguma... Ah, sim. A chave 10 é parafusar o turbo. Já que eu... Uuuuh. E é só caí no buraco. Já que sem querer eu desparafusei o turbo. Afusar o turbo. Afusar o turbo. Tá. E aqui. Então esses farol tão trocados. Nosso carro tá... É, basicamente tá inteiro de novo. Tá faltando os para-choques ainda, né? Olha esses para-choques que a gente vai no ferro velho e compra. Apesar que é caro. Pensa num troço caro. É os para-choques do carro. Mas tá aí. Tá trocado. Tamo com o velocímetro digital. Agora também no Satsuma. Incrementadinho aí. Bonitinho, né? Esse foi o que eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscreve no canal. Deixa o like. E aciona as notificações, rapaziada. Valeu e até o próximo. Fui!